Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sra. Eduardo e Sra. Priscila, Presidente, agradeço a vossa presença. Bill Mones, Clube de Karatê, Rodrigo, Joaquim, Júnior, José Alvino, Martinho, Matheus, Valtteri Jr., parabéns. Você levou o nome para se tabuá mais uma vez. Muito obrigado por fazer parte desse grupo que só traz ADG para o nosso município. Muito obrigado por tudo. E também gostaria de agradecer a presença esta noite, do Juiz de Paz, Sr. Mário Tiago, e também pessoal da saúde que trabalha sabiamente, muito obrigado pela vossa presença. Professor Joaquim, nosso presidente do Sintete, obrigado pela vossa presença. Zé Molires, presidente do Boba, obrigado pela vossa presença. E ex-vereador Peão, muito obrigado pela vossa presença. E todos os que presentem, muito obrigado pela vossa presença. Desolvido no sítio, na chá, que está fazendo. Sr. Presidente, eu gostaria de comentar esta noite sobre um fato que aconteceu em nossa cidade por volta das 4 horas da manhã do domingo. a Sra. Celina, de Vila e Galvianos, veio a padecer com infarto, com enate. Foi em dor para a família a perda dessa senhora ou senhorina. Até aí, tudo bem. mas, a biocracia que toma conta de alguns órgãos tomou tua unha. Por quê? Ela faleceu em casa. Se ela tivesse falecido na Santa Casa, no pronto-socorro, no hospital, se ela faleceria, sim, daria o laudo para ela se liberar. Como faleceu em casa, parou uma biocracia. Ninguém queria fazer o laudo. A médica dela estava aí, a gente fez o que vai estar viajando. O outro médico não estava. Aí, o que aconteceu? Ligou para mim, eu entrei em contato com o prefeito, com o secretário de saúde, com o chefe de alinete para achar uma saída. E o corpo da senhora, a Celina, estava no caminhão furtão, na delegacia, para registrar o E.O. do fato que tinha acontecido até o momento. Bom, aí, ele foi em contato com o prefeito, ele foi em contato com o pessoal, fez tudo o trânsito legal para que alguém assinasse esse laudo, assumisse a causa-morte de aspa, para que liberasse o corpo. Quero agradecer o delegado também, foi muito bom nessa parte também, que passou toda essa informação para a Santa Casa, o médico para o trabalho daquele dia, e lá, fez esse laudo. Já era às 10 horas da manhã. Esse laudo é só para nos entender, senhores, senhores, estou ouvindo esse momento, é só para ir para a Paranáia para fazer autópsia. Ainda tem outro processo para isso. O corpo está passando às 10 horas, não podia aplicar nenhum medicamento. o que aconteceu? Aí conseguimos achar esse meio e foi para a Naíba. Chegando em Paranáia, a hora que foi voltar para cá, para a Paranáia para a Paranáia para a Paranáia, já era nove e meia da noite. Isso começou a ficar amanhã. Por que eu estou falando isso? Porque nós pedimos várias vezes um perito para a Paranáia para a Paranáia. Essa câmara, quantas vezes vai dar um por grande? E aí, senhores, aqui está a resposta. Não vou mandar. Dizem perito em Paranáia. E o que está acontecendo é quando está acontecendo isso? Além da perda da família que está do seu filho querido, esperar então, para avisar que isso vai acontecer, o governador tem que tomar providência o mais bom dia que possível para que esse fato não volte a acontecer. E você não apaga? Não, não, pelo menos isso. Zé, sobre esse assunto que você está falando, uma semana atrás eu passei o mesmo transgordo, eu passei o mesmo transgordo correndo atrás tendo que ligar para o prefeito, tendo que ligar para o tesouro, para a liberação do corpo do meu tio que foi a mesma coisa que você falou aí. Faleceu dentro de casa, chegou no hospital e não tinha ninguém para assinar para a liberação do corpo meu. E a gente ali esperando e não achava ninguém. aí você tem que estar ligando para um, para outro, a secretária doida lá, infelizmente, está acontecendo sim, eu presenciei com alguém na minha família e eu passei tudo isso aí lá. Obrigado. Então, o que é Gilson? Não é qualquer médico que pode fazer esse laudo aí. O laudo que tiver, se ele concordar com aquela causa-morte que ele não sabe se ele é paciente dele, dá na frente para o processo para ele que depois ele vai responder. por isso que a pessoa não quer assinar esse laudo. Com muita atesa, ele assinou para encaminhar para a perícia. Bom, aí voltando aí, graças a Deus fui atendido e a família sofreu também e também o prefeito veio na parte dele, a senha social veio na parte dela também, com a do caixão. Então, mas é lamentável que o governo do estado, o saúde do estado não forneça, a segurança pública não forneça esses dois aí para nós conseguir. A vergonha de dizer isso aí, quantas vezes nós precisamos passar por isso? Se eles já tinham a estima, isso aí. E outra coisa também, que eu retendo a parte da saúde, as pessoas, os pacientes que estão cobrando lá na rua, gostaria que o prefeito e o secretário de saúde verificassem a possibilidade de renovar o convênio com a hospital de base de Rio Grande, para atender os pacientes. É porque tem pessoa plantar seis anos para trabalhar. O que acontece? Muda de média. A distância dá duas vezes mais aqui em Campo Grande. Aí que essa pessoa que a pobreza de saúde até chegar lá, tem dificuldade muito grande. E a outra parte é que tenta voltar o convênio para a internação na Santa Casa. Eu sei que tem dificuldade, mas a pessoa consulta aqui e ter internado em outro município, mas não tem um problema para me internar aqui. É outro vídeo que eu faço. Então, os senhores aí ficam para a respeito da saúde e também quero falar a indicação dessa noite ao secretário de obras do grupo do prefeito fazer uma função de uma equivalência, principalmente agroquiais, na Bojenezi, Correiras, esquina com a roupa de lente do bairro de Vida Garcia e tapamento de buraco que é a localidade. Porque lá, quando chove, o caldo transtorno para o morador da Vida Garcia. É um bairro que está esquecido há muitos anos. Então, pedi ao prefeito, ao secretário de obras que atenda essa solução e também uma coisa bem simples na fazenda. Então, um tratamento de uma poça d'água na estrada que tem acesso ao senhor no meu Modesto e o seu bairro que é localizado na região Corre do Ovo. Porque quando chove é um transtorno. Tem que ele entrar na fazenda do senhor lá no meu Modesto causa um transtorno no carro, se ela não passa que é na corretora. Ninguém quer isso. Então, põe dois, três pegando cascadas já ameniza a situação porque todo mundo fica numa boa. Então, eu acredito que eu faço ao prefeito. Professor Joaquim, é... que é para dar a vossa excelência que você mudou lá muitos anos. Primeiro, tirou a licença prévia de instalação e de operação para transformar o balcão de arco. Essa é mais difícil. Agora, vem a sanestruma que já está demarcando lá para jogar para jogar amissário para a instalação. Como está lá no lugar que você está operando como vão ganhar público? Imagina se a dificuldade que vocês tiveram a diretoria há muitos anos vá lá para ver como está bonito lá. Arbolizado, é só páscoa, é tudo arbolizado, bem cuidado. Foi dificuldade louca há muitos anos, vem passar diretoria por diretoria e agora vem a empresa e começa a trabalhar não só do Sintete, mas toda aquela região lá vai acabar com a cidade. Eu acho que o Eduardo Rocha tem que vir para esse trabalho para a sanestruma que isso aconteceria. Porque a população está atenta àquela sala deles aqui e fez um compromisso com nós. Todas as entidades envolvidas aqui que estavam aqui fez um compromisso com essa entidade representante de casa. O nome do vereador me permite uma parte? O nome do vereador do Tegna. O nome do vereador apenas para título de esclarecimento que nós, vereadores, todos nós somos contra o emissário de esclarecimento do Rio Paraná nas proximidades dos balneários públicos. Eu quero aproveitar para enaltecer as palavras de Vossa Excelência pedir para os nobres colegas vereadores para nós marcarmos o Rio de Janeiro na sanestruma. Os nove e os nove vereadores quero convidar o prefeito municipal para estar junto conosco, o vice-prefeito, inclusive o Sinted, representando também a sociedade, os proprietários de ranchos, para nós irmos lá juntamente com esses dois deputados que aqui na Câmara municipal nos prometeu nos ajudar neste assunto. Hoje está a secretária de obras, um que é o Diogo e o outro é o Eduardo Rocha. Inclusive nós vamos levar eles lá para cumprir essa promessa porque quem é prejudicado é a partir do Taboado e dos munícipes. Então apenas para título de engrandecimento das palavras de Vossa Excelência pedir, vamos marcar uma reunião onde podemos participar todos os vereadores e com certeza precisamos ser vencedores porque depois do cano, da canalização ser colocado, do dinheiro público ser gastado, nunca mais tira. Então tem que ser agora. Agora é a hora de nós irmos lá e brigar por isso. Muito obrigado. Muito obrigado ao vereador Rodrigo e dizer o seguinte que esse compromisso tem que ir até o fim. Como é que está para o futuro? O que vai acontecer no futuro? não tem lugar para tomar banho. Não tem lugar para sair com a família. Lá não é só os professores que vai lá não, a RONON, vai gente do país inteiro. E pregando que é o que está aqui, mas não tem para colocar o melhor que lá. E infelizmente o nosso condiário municipal está parado. então eu peço ao seu prefeito para o deputado Eduardo Rocha, o deputado de Louto que cumpra o seu papel com o compromisso que ele fez não com o nosso vereador, mas com a população para o deputado e por falar em rede de esgoto eu gostaria Marcelo, eu tive com o Pedro Eruel, é meu amigo há mais de 20 anos ele foi meu chefe do SESU e eu conversei com ele sobre os bairros que nós tínhamos agora, foi para você que eu ia atrás, fui atrás, mandou o engenheiro decidir para ele que ia para o deputado ver e fez o compromisso e fazer o arrede de esgoto em todos os bairros na sua. Não é compromisso, não, eu digo, que eu vou cumprir se Deus quiser, eu quero mais nos atender o Robinho pediu também para ter essa pena e também outra coisa muito importante que o valor de 70% da taxa de esgoto é muito caro nós temos que ver um meio para que abaixe esse valor então, senhora e senhora tem tudo uma boa noite e vive com Deus.